A pena de italião, olho por olho, dente por dente. Dê uma bofetada, tem que levar uma bofetada. Dê um pontapé, tem que levar um pontapé. Bondade é um termo que não se conhecia na antiguidade. Bondade é um termo que não se conhecia nem sequer quando Nosso Senhor se encarna. Existia uma bondade extraordinária em Nossa Senhora, mas não era conhecida. Bondade em São José também não conhecida. Mas quem vai mudar a face da terra em matéria de trato é Nosso Senhor Jesus Cristo e a graça. E Ele, não é que Ele é bondoso, Ele é bondade. Ele é bondade, não é que Ele perdoa e Ele é misericordioso. Ele é misericórdia, Deus é misericórdia. Há uma diferença muito grande em ser bondoso e ser bondade. Onde é que nós vamos pegar esse exemplo de bondade? A senhora do nosso filho. Ela castigava? Sim, mas com exenção de ânimo completa, sem nenhuma carga temperamental. E assim ela educou o filho, educou a filha, mas derretia-se de bondade para tratar com eles sempre que fosse a hora de usar a bondade. Ela tinha um cuidado tremendo com cada pessoa que ela conhecia. Por exemplo, eu estava lendo no hall do apartamento de entrada, onde não tem janelas, tinha só um lustre. O suficiente, mas não um grande lustre, não um grande luz. Estávamos lendo quando abriu a porta da sala de jantar e a governanta que cuidava das coisas todas dela, com a cadeira de rodas, introduziu a cadeira de rodas, nós nos levantamos com o livro na mão, cumprimentamos a ela e ela super afável, bondosa, como sempre. Se vocês me permitem um conselho, Eu disse, bom, o que vem daí? Sim, claro, não tenho dúvida. Por favor. Eu estraguei minhas vistas assim. Eu hoje tenho que ler com muita luz, tenho que usar a luz, ela tinha catarata, não se dava conta, mas eu tenho que usar muita luz, tenho uns óculos e não sei quanto, porque eu não fazia questão de ler com muita luz. E esforçava muito a vista. E hoje minhas vistas já não dão mais do que deram a outra hora. Então eu queria aconselhar os senhores, eu não vou mais usar a sala de jantar, que entrassem na sala de jantar, porque lá tem muito mais luz do que aqui. E lêssem lá e não aqui, porque aqui está um pouco escuro. Ah, pois não, não tenho dúvida, muito obrigado, um bom conselho, uma senhora muito amável, etc. E ela foi embora. Aí, em certo momento, depois de uns poucos minutos, a empregada abre a porta e olha para nós ali dentro, depois fecha a porta. Uma vez, duas vezes, três vezes. Quando foi a carta, a vez, por favor, está precisando de alguma coisa. Francamente. Está precisando de alguma coisa. Aí disse, ah, por favor, passem para a sala de jantar. Senão nós estamos bem aqui. Não, mas por favor, passem para a sala de jantar, senão a dona Lucila não vai ficar sossegada. Ela mandava a empregada a todo momento para saber se nós tínhamos entrado na sala de jantar, sim ou não. Quer dizer, chegar a esse ponto, a esse cuidado, é sinal de uma bondade extraordinária. E assim devemos ser nós, bondosos para conselho. Por quê? Porque nós precisamos ser bondosos conosco mesmo. Esse é o problema. E nós somos, às vezes, carrascos de nós mesmos. Sobretudo quando nós somos orgulhosos. E, então, nós precisamos ser bondosos para conosco. E sabermos conduzir-nos com confiança, com paz e rei. Então, vou oferecer esse erro que eu cometi a Deus, pois Ele está à espera de algo que possa ser útil a Ele para Ele poder esgotar a bondade dEle, que é inesgotável. Ele quer aplicar a bondade dEle. Bondade, bondade, bondade. Senhora da Lucila é um exemplo extraordinário. E era uma senhora de casa, toda feita de bondade, toda feita de suavidade, toda feita de bom trato. Está aí. Que é a pessoa mais doce do que esta. Docíssima. Mas por quê? Uniu-se inteiramente a Nosso Senhor Jesus Cristo. O que é a pessoa mais doce do que esta.